Pensa que tens em casa, não é que vai manter a sepona É a curva da maiaona, é a curva da maiaona Arro burro, arro macho Arro burro, arro macho, eu a todas dou saída Que vi das terras do cartacho, ganho num arraio por cima E eu te aponho a promessa Eu a tudo dou saída, tantas mulheres conheci E a todas dou saída, que tu ainda és puto novo Já tens a gaita rompida Ai, até me dói a barriga Ai, até me dói a barriga E eu nunca queimi engano Feita palácios hoje na raça Este raio gosta do profano Olha, vim hoje às feiras novas Para comprar um novo garrano Me impulso o arco um pano Me impulso o arco um pano Que a cantar vou em primeiro Que a cantar vou em primeiro Porque acho que comes de tudo Tu és o bem verdadeiro Tu andas é convoltado De comer o teu parceiro Esta para o meu camarada Esta para o meu camarada Que é, até já se ri Até já se ri Até já arranjava uma Perfeita para ti Mas rebentava-te todo E em seguida não fugir Rebentava-te todinho Estava a cabo de ti Devagar, devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Eu gosto dos teus cantares Dizes que eu tenho a gaita rota Vou sempre estar para consertar Quanto a ti há de leiria Quanto a ti há de leiria E espera pela demora E espera pela demora E vamos como logo à noite A ti vou-te comer agora E eu logo me vou embora E eu logo me vou embora E sabendo-lhes que Deus não dorme Dizem-te um bocado que queria a mulher Meu burro não gosta dos homens E espera que eu não acabei Eu gosto das mulheres A rainha e a rainha Que eu não se passe machista Tu não sevesse para ser um rei Olhem-te e já reparei Olhem-te e já reparei Que batatas estão ao homem Olhem-te este caralho Que está cheio de ciúmes Tu vem cheio de perfume Tu vem cheio de perfume E são quadras verdadeiras É uma quadra verdadeira Quanto a ti há meu amigo És um gajo à maneira Mas eu não quero paneleirice Hoje aqui à minha beira Estou longe da eira Eu hoje estou longe da eira E a cantar vou-te dizer E a cantar vou-te dizer Que sempre eu sempre vim E antes de me dizer Que a ti se juntou a fome Com a vontade de comer A cantar vou-te dizer E ainda te vou dizer E ainda te vou dizer E é aqui neste serão E é aqui neste serão Se não erras horas mulher Trabalha mesmo à mão E tudo tem um senão E tudo tem um senão Acelera e dá-lhe gás Tu pensas que eu sou como tu E a cantiga sou o capataz Perderes-te o tesão e na frente E olha saiu-te para trás E espera devagarinho Espera devagarinho Já te dou meus parabéns Estás parto de me chamar gay E eu digo já o que tens Logo eu tiro-te o casal E vai ver que tu sabes bem Espera para a tua vez Espera para a tua vez Que eu já te tiro o caroço Que eu já te tiro o caroço O que vai custar é cabeça Ao ramês o resto é pescoço Mas eu já fiz o meu esforço Mas eu já fiz o meu esforço E para a minha realidade E para a minha realidade Então tu crias a minha O raio onde tens habilidade Com respeito a material E na hora não há receio E se tu a passares na mão A minha só tem a metro e meio Espera meus meninos Aí eu vou viver no hotel Então tu passas na mesma mão Aí tu vais viver no hotel Aí eu vou dar aqui uma recordação Olha a gata da pena fiel Eu respeito ao meu amigo Eu respeito ao meu amigo Este raio só tem caroço Mas tu não te vires para mim Mas o raio também é bom, moço Porque eu vou te dizer porque Eu não quero ser ao drabão E já vejo na cara dele Tem cara de boa sobreção Até nem digo que não Até nem digo que não Até nem digo que não Há cereja e ameixa Há cereja e ameixa Já te cobri tantas vezes Agora tem razão de queixa Também disseste há bocado Que me via metro e meio Eu já ouvi isso muita vez Já conheço o teu paleio Já conheço o teu paleio Que tu és nunca papás Já que eu a fé e metro e meio Vão me amar